Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou trazendo pra vocês aqui The Cycle. Esse jogo é um game gratuito da Epic Games. É um joguinho legal de sobrevivência, onde você cai numa ilha e tem que sobreviver aos monstros e aos outros competidores que vão estar lá também. Competidores não, vamos falar que são caçadores também, mineradores. São de tudo um pouco. Eu vou mostrando pra vocês aqui enquanto eu for jogando e vou explicando mais. Então vamos logo. Beleza, então galera, a gente chegou na ilha aqui. E qual que é a nossa missão? A gente é jogado nessa ilha pra minerar, pegar minérios, diamantes, essas coisas do tipo. Sobreviver contra os outros jogadores que vão estar aqui. E sobreviver aos monstros que moram nessa ilha também. Mas o que acontece? Os outros players podem fazer pacto com a gente. A gente manda um convite, mostrando que a gente só está querendo amizade. E ele pode aceitar. E aí a partir do momento que ele aceita, a gente vira amigo. E a gente começa a partilhar XP, partilhar dos minérios. E começa a se ajudar também, né? Contra os outros players. O que a gente pode fazer aqui também são contratos. Serão, no caso, missões que tem no meio do mapa. Que vai te dar pontos no final da partida também. Mas o que conta mesmo aqui, pelo que eu percebi, são as esmeraldas. As esmeraldas valem muito. Então o que a gente vai fazer, apertando o X aqui, o X ou o scroll do mouse, ele mostra onde tem algumas coisas, tá vendo? Como a esmeralda, aquele arrauzinho que eu não sei o que é. E esse outro bagulhinho que eu também não sei o que é, mas a gente pode ver hoje. Podemos conhecer juntos. Então vamos lá. Aqui já aparece o nível de dificuldade, como vocês podem ver. Quantia extraída 100. E a dificuldade fácil. Então vamos colocar aqui. Desce do céu. E aí quando começa a minerar, aparece essas terrestres. Sei lá que bicho são esses. E aí como esse aqui é nível fácil, apareceu só 3. E a gente vem e coleta. Ganhamos 100 de esmeraldas. Perfeito, galera. E aí que tal? A gente tá em primeiro no ranking. Nós estamos aqui com mais... Deixa eu ver. Deve ter mais uns 20, 22 players jogando com a gente. Alguns já estão mortos. Então vamos lá. Vamos tentar ficar em primeiro no ranking aqui. Opa, já tem outro aqui do lado. Uma coisa muito importante aqui, galera, é você minerar. Porque aparece muito desses DTs e eles dão dinheiro pra você. Quer ver? Vou mostrar. Você mata, ele dropa esses créditos. Esses créditos você vai conseguir usar na loja. Vamos terminar de matar aqui. Na loja aqui, apertando o dia. É aqui, 200 créditos, 500 créditos. E aí também você pode dar melhoria nas suas armas. Depois que você comprar, né? Eu não tenho nada pra melhorar aqui por enquanto. E também não tenho dinheiro. Deixa eu ver. 200 a primeira arma. Já estamos quase conseguindo. Nossa, todos os minérios estão pra lá, cara. Não tem nenhum minério ao contrário. Eu queria ir em direção a esses poços aí pra gente conhecer. Mas não é bom a gente não ficar com essa pistolinha, cara. Ela é muito boa a pistolinha. Mas ela dá muito pouco dano. Opa. Nível fácil também. Beleza. Vamos já se preparar aqui. Menos um. Menos dois. Beleza. Vamos ver se a gente consegue 200. Não. Ele dá de 10 em 10, né? Acho que é por causa do monstro. Ah, uma coisa interessante também, galera. Quando você pula, ó. Você tem tipo de um jetpackzinho nas costas, ó. Aí você pode flutuar, ó. Putz, isso é muito legal. Podemos comprar veículos também, ó. Vamos ter que ficar... Quer ver que vai estar lá pra trás? Não. Essa vez tá aqui na frente. Tá bem lá na frente, né? Mas beleza. É bom a gente conseguir comprar a primeira arma, galera. Porque a primeira arma a gente já vai conseguir ter muito mais tranquilidade. Uma coisa interessante também é que as munições são infinitas. Tanto das pistolas, quanto das armas que você compra. Então não tem que se preocupar com isso. Que eu achei muito legal. Pode ser que no futuro eles venham colocar munição limitada. Mas por enquanto achei muito bom do jeito que tá. Eu não mudaria, não. Continuaria assim. Vamos lá na esmeralda. Estamos chegando aqui já. Alguém já passou por aqui. Talvez tenha acabado de passar. Olha lá, galera. Tem um cara ali. Tem dois caras, galera. Não dá. Vamos meter o pé. Com dois caras a gente não aguenta. Tô com medo deles me verem, porque... Com essa pistolinha aqui a gente não vai conseguir fazer nada contra eles. Espero que eles não estejam indo nas mesmas esmeraldas que eu, né? Parece que não, ó. Parece que eles foram pra outro lugar. Vamos lá. Aqui já é difícil. Vamos tentar? Vamos tentar, velho. Tô ousado. Eu tô bem ousado mesmo. Eu sei que no... No... Muito difícil vem uns monstros gigantescos, cara. Eles não são muito fortes, não. Mas eles... Eles não trabalham porque eles têm muita vida. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos subir aqui. Vamos comprar essa arma. Pega. Nossa, eu tô morrendo, galera. Vou morrer. Olha aqui, ó. Olha a diferença, ó. Olha a diferença, ó. Olha a diferença, ó. Ai, meu Deus. Gostei. Vai, acaba o log, não. Por favor, cara. Meu Deus. Meu Deus. Eu morri, cara. Nossa, galera. Agora eu só tenho uma vida. A gente só tem duas vidas aqui. Você morreu uma vez, você renasce. Ou alguém pode te reviver, caso você tenha um amigo, né. Ou não. O cara pode não ser seu amigo também e te reviver. Mas aí é bem difícil, eu acho. Vamos pegar a esmeralda que tem aqui. Espero que seja nível fácil. Ó, eu tenho 130 moedas. Acho que dá pra dar um up, ó. Ó, deu um upgrade na minha arma. Eu posso dar mais um. Pro nível 2. Onde que tá essa esmeralda? Nível fácil. É que eu tô meio desesperado, galera. Tô querendo pegar as esmeralda. Logo fui querendo ir na difícil. Eu conseguiria, se eu não tivesse moscada. A gente foi... Eu fui bem vacilão mesmo. Ó, tô no ranking 17. Os caras tão muito na minha frente. Vamos ver. Tentar dar mais uma melhoria na minha arma aqui. Nível 2. Boa. Vamos tentar comprar uma granada agora. Depois que você compra a granada, ela fica, galera. Fica fixa. Ó, esse aqui já é nível médio. Então eu tenho que ficar um pouco mais atento. Muito interessante esse negócio dos... Dos bichinhos ficarem se escondendo atrás das coisas, né. Eles vão completamente focados lá na minha máquina de moderação. Ah... Good bye. Beleza. Nossa, eu preciso me agilizar aqui, porque já tem muita gente na minha frente. Bom, vamos lá. Pegamos um difícil agora, hein. Olha, não tinha visto esse bicho ainda. Beleza, tá dando pra segurar as pontas. Com essa arminha aqui, tá dando pra segurar. Fácil, galera. Fácil. Opa, pega. Boa. Vamos coletar os dinheirinhos. Que vai ajudar muito. A gente conseguiu bastante dinheiro agora. Que isso. Coloca no nosso container e pegue sua recompensa. Pelo visto não tem nenhuma utilidade na partida. Mas é algo valioso. Vamos comprar uma granada. Vamos comprar esse remédio. Beleza. Ai, meu Deus. Eu comprei um e troquei. Não, vamos ficar com a granada. A granada vai ser muito útil. Ainda mais contra players. Nossa, o que que é isso? O que será que é isso aqui, galera? Bom, vamos destruir os robôs que estão aqui. Ah, tá. Eu sei o que tem que fazer. A gente tem que ativar essas paradas. Aqui, ó. Nossa, eu toquei uma granada em mim mesmo. Os robôs renascem. Onde tem outro? Tem outro aqui embaixo, ó. Não sei aqui se eu dar uma espadada. Meu Deus, galera. Eu to fazendo isso toda hora. To apertando o E. Mania de apertar o E pra ação lá. E aqui é o F. Eu vi que tinha outro. Aqui. F. Morre. Morre. em cima galera, em cima galera, bora, bora Cran, bora Cran, beleza, boa, conseguimos ativar, contrato concluído, vamos meter o pé galera, aproveitar que a gente tem dinheiro, vamos fazer um veículo, ah, dá pra gente aprimorar nossa granada, agora que eu vi ali, vou dar uma olhada no mapa aqui, vamos ver aqui, tem uma caixa ali, vamos pegar ela, achei, tem cara aqui, ah, é contrato, opa, ficou difícil hein, deixa os caras pra lá, vamos embora que os caras estão tretando, vamos ver o que a gente tem mais pra fazer, tem 4 minutos hein galera, fazer um pacto, fazer um pacto, me ajudava, me ajudava, me ajudava aqui, Boa, ele aceitou, nossa, tomei muito dano agora, nossa, ele nem começou a minerar ainda, já tava tudo difícil, que legal deve ser isso, extremamente difícil, tem mais cara ali galera, tipo, Quase a pistolinha só aí, meu amigo. Você nem conseguiu fazer nada, cara. Agora a gente tem que correr contra o tempo aqui, galera. Porque se a gente não chegar na nave de evacuação a tempo, a terra começa a matar a gente. O lugar começa a matar a gente. Por envenenamento. Vou subir aqui. Ó, aqui é o local, galera. Só que acontece, aqui... Fica um monte de carinha esperando você só pra te matar. Vou ter que ir junto aqui, tomar cuidado. Vai, 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 vai. Boa! Consegui me escapar, galera. Olha aí, ó. Tá vendo? Esses caras ficam só esperando você chegar. Quando você chega, eles... Tum, mete pau em você e você morre. Nossa, a gente ficou na colocação. Oitavo lugar a gente ficou. É porque a gente ficou sozinho. Você pega em grupo, você pega em grupo, fica muito mais fácil, galera. A gente ficou muito tempo sozinho. Mas então, galera. Eu joguei basicamente isso. É você cair na ilha, sobreviver, minerar, sobreviver contra os monstros, contra os humanos. Tentar fazer os pactos, né? Mas no caso, eu queria fazer um episódio de eu jogando com algum amigo meu. Só no PVP. A gente minera só pra pegar as armas boas, dar um upgrade. E tentar matar todo mundo, cara. Então, a gente, tipo... E ganhar em primeiro por não ter mais player. Essa é a minha ideia. Então, fica ligado aí que vai ter isso. Se você assistiu o vídeo aqui, deixa um likezão que vai me ajudar demais. Um beijão do Kran e a gente se vê até a próxima. Falou.